pessoal olha só eu tô aqui na praça da matriz aqui em francisco sai tô observando aqui já tem um tempinho e eu tava observando que tem bastante cachorro como sempre mas vários que eu tô olhando aqui são cães jovens né então a gente não sabe se foi alguém que soltou alguém que abandonou ou se são frutos né de cruzas que teve aí nas ruas né e acabaram se multiplicando dando origem a esses cães né então negócio muito interessante tem algumas pessoas mesmo que às vezes vê os cachorros assim na rua e simplesmente nem observa se é jovem se é velho né não observam mas aí que tá a situação né quando a gente para para poder ficar olhando a gente que gosta de cachorro a gente vê a quantidade de cachorro que futuramente vai tá aí na rua cruzando e se multiplicando porque duvido que um desses cães e sejam castrado só ali na frente tem três e ali tem mais dois então tipo assim não são cães mal cuidados maltratados tipo machucados desnutridos não são cachorros bonitos né cães que observando assim até parece que tem dono né e uma coisa interessante que aqui na praça eles chegam próximo às pessoas tô vendo o pessoal sentado mesmo ali no banco e os cachorros chegam perto bem próximo e o pessoal não bate não xinga né os cachorros ficam aí andando de boa e isso é bom né porém tem algumas pessoas que não agem bem assim né é a realidade infelizmente mas cada caso é um caso cada um tem seu comportamento perante os cães né da mesma forma que cachorro tem comportamento ser humano também tem comportamento né tem gente que vê um cachorro próximo até se preocupa em saber se tá com sede ou com sede ou com fome já tem outros chegar próximo né já manda sair logo de perto e é dar um rapa é assim então eu fico observando isso e é uma questão que se esses cães jovens que estão aí foram soltos aqui pode acontecer aparentemente a situação daquelas duas cachorras que tava lá no parque dos namorados né pelo visto tinha sangue até de fila ou é de box tinha uma racinha ajuda aquelas daquelas cachorras que a gente mostrou aqui no canal porém sumiram aquelas cachorras desapareceram eu não vi mais nunca não sei o que aconteceu mas acredito que alguém tenha pego elas fiquei sabendo que elas tinha até dono que o dono conseguiu pegar uma delas não conseguiu pegar a outra né e a gente filmou ela aquele dia lá na praça tava bem magra o ruim é isso né porque porque tem uma grande diferença gente o cachorro que ele já é acostumado na rua que nasceu na rua que ela é cria da rua que que acontece ele muitas vezes você vê ele sempre vai tá forte assim vai tá gordinho sabe por quê porque é esperto quando o cachorro ele nasce na rua e ele vive assim ele descobre na onde que tem água na onde tem comida ele sabe até atravessar uma rua ele sabe as pessoas que dá comida pra ele dá água né então ele começa a familiarizar com aquilo então ele roda às vezes a cidade inteira vários bairros independente da cidade dependente da cidade pode ter rodado a cidade toda né que é cidade pequena mas cidade grande tem como mas ele pode rodar em várias ruas vários bairros né e acaba voltando para o mesmo lugar justamente porque conhece ali o ambiente então às vezes quando adoece a pessoa que cuida daquele animal né acaba tratando levando veterinário muitas vezes faz campanha porque o cachorro ele aceita cuidados ela aceita tratamento né e agora a diferença quando são cães que tem dono não são cães que vivem na rua e são soltos na rua logo nos primeiros dias nas primeiras semanas os cães ainda estão bonitos mas depois vão ficando cada vez mais magros mais feios né facilmente pode adoecer facilmente pode ser atropelado entendeu porque não sabe atravessar uma rua não sabe onde tem água não sabe onde tem comida então tem uma diferença muito grande em relação à questão desses dessas cachorras que eu tô vendo andando aqui na que eu te filmei aquele dia brincando ali na grama e tal dá para ver que é nova cachorro e hoje aqui agora que eu tô esperando meu pai sair da fisioterapia eu tô observando que não é não era só aqueles tem mais entendeu tem mais de um tem um cara de cachorro aí e a idade deles notável você olha assim você vê que não são cães velhos não alguns são mas outros não e por coincidência hoje e aqueles dois que tava aquele dia brincando na grama hoje eles estão novamente na grama os dois juntos né se não for engano é um macho e uma fêmea e aí que tá por enquanto só tá brincando daqui um tempo pode estar cruzando e vindo aí vários filhotes não é mesmo então é uma questão que uma uma coisa bem viável que seria realmente uma campanha de castração é ruim ficar falando essas coisas aqui no no canal né eu te mostrei lá no telegram o que que aconteceu em relação uma postagem que eu coloquei aqui né falando em relação cachorro tá precisando de ajuda de eu ter problema uma postagem simples né que um cachorro tá precisando de ajuda hoje em dia a gente não pode nem falar ó tá o cachorro tá precisando então é é doído e não é a gente que reclamou não gente você é é outros 500 então hoje em dia tá tá bem difícil né agora essa quantidade de cães que tá aqui ó e eu contei aqui oito né desses oito parece que seis cachorras é fêmea né então imagina essas seis cachorras daqui um tempinho que já tá adulta já tá grande adulta não tá jovem né já uns dias tá no cio mas nada que um tempinho já no cio e olha agora mesmo foi ontem tava subindo a avenida eu vi uma cachorra preta tava subindo a avenida com aproximadamente não vou exagerar não mas tinha muita gente aí que é daqui da cidade com certeza viu cara a hora que eu vi eu falei mano não dá pra passar com o carro não aí gente deve ter uns 15 cachorra atrás dessa cachorra uns 15 e vários tinha uns lá que tava com coleira ou seja com certeza saiu da casa de alguém né fugiu foi pra rua foi atrás da cachorra aí acaba brigando com o cachorro brigando com outro a com outro cachorro às vezes vai para um bairro não sabe voltar briga com o cachorro lá sai escorraçado e acaba ficando perdido agora mesmo recente também eu vi aí a divulgação do almoço aqui na cidade que a cachorrinha dela fugiu é uma cachorrinha chitsu ela tava muito triste em relação a isso e o ruim é que nem todo mundo é igual a gente tipo assim achou o cachorro é de raça você viu que é de raça você viu que um cachorro bem cuidado você viu que é um cachorro que tem dono é diferente gente você vê um cachorro que é da rua mesmo que nem chega perto da gente ou se come come corre é um cachorro a risco é diferente né tem alguns que é da rua já acostumou tanto com gente também que fica perto da gente né e para ficar perto da gente assim tudo não quer dizer que ela tem dono é que ele já acostumou com outras pessoas então é diferente mesmo assim tendo reações parecidas os cães são diferentes inclusive mesmo por questão de raça mas não quer dizer que tá ali mesmo tem um cachorro na rua ali com coleira tá com coleira né ali com certeza deve ter dono ali deixa eu ver se dá para virar aqui rapidinho a câmera para vocês verem ó ó lá no pescoço a coleirinha tá coleira e ali na frente ali tem mais outros cães vai ter um cão ali deitado próximo a uma mulher um cão branco tem mais dois ali caramelo tá é ruim o pessoal tá ali se eu filmar lá vai dar a impressão que eu tô filmando eles tipo assim filmando pessoal eu aqui dentro do carro filmando alguém lá fora ainda tem um cara comendo sorvete aqui na minha frente aí se eu pegar meu celular e ficar virando lá para mostrar rapidinho que precisa rapidinho rapidinho ela tá comendo sorvete aqui na minha frente então se eu pegar meu celular e virar para a cara dele mesmo que eu não tô filmando ele mas vou filmar uns cachorros que tá lá do outro lado e agora ele tá saindo acho que vai dar para mostrar um pouco mas o negócio que os outros cachorros tá atrás de uma mulher e o outro cara então se eu eles estão me vendo aqui eles estão olhando para mim conversando sozinho dentro de um carro né se eles saírem ali dá para mostrar um pouco olha só aqui ó lá na frente tem dois cachorros tá vindo atrás da mulher lá ó tem mais dois lá viu então tipo assim é meio ruim ficar virando o celular para lá entendeu fica parecendo que eu tô filmando as pessoas não tô filmando as pessoas tô filmando os cachorros agora meu cachorro tá cagando na frente mas beleza aí é aquela situação por enquanto só tem esses cães aí mas daqui um tempo podem ter vários né é que na igreja teve uma vez não sei se vocês lembram quem lembra a vez que uma cachorra pariu do lado da igreja que foi o lado esquerdo a gente pegou e depois a outra pariu do lado direito né aí na época foi até Margarete que pegou Margarete e a outra moça que ficaram cuidando né desses filhotes aí então levaram para um lote parece um negócio assim na época aí cuidaram mas é aquela situação nem todo mundo pega nem todo mundo cuida não é mesmo e é um assunto sem fim isso aqui que eu tô falando com vocês é um negócio que tô conversando só pra vocês terem noção que quando eu comecei a mexer com isso muita gente falou que era como enxugar gelo né porque algumas pessoas estavam mexendo também e realmente né foi como enxugar gelo porque a gente cuidou, cuidou, cuidou cuidou, cuidou mas infelizmente não teve aquele resultado pra falar assim resolveu a situação a gente querer abraçar o mundo não adianta a gente querer fazer várias coisas que às vezes tá fora do nosso alcance por que que eu falo isso? porque você pode levar dez cachorras pra ser esterilizadas certo? e às vezes vem uma só e pare dez filhotes ou seja aquele trabalho que você fez aquele gasto que teve a mão de obra pra levar pra Mons Claros tratamento e tudo uma só repõe dez e por incrível que pareça gente não sei porquê não sei se aí na região suas é assim mas eu reparei uma coisa parece que nasce mais fêmea do que macho parece que nasce mais fêmea do que macho eu já peguei linhada aí de dez cachorros filhotes que todas eram fêmeas dez fêmeas a gente conseguiu doar todas agora imagina se todas essas dez estivessem na rua do ano passado pra cá dez cachorras parindo na rua menino do céu ia ser muito cachorro aí você vai lá corre atrás tem alguns que falam por causa de coisa tem o sistema aí também que é complicado tem várias coisas aí que impedem a gente fazer as coisas né tem outros motivos aí também que trava a gente então tem muita coisinha que trava né até pra cuidar de cachorro muitas vezes eu tô preferindo cuidar mais na minha sossegar mais particular né o que mostrar porque tem algumas pessoas que não ajuda mas quer atrapalhar então aí dificulta não é mesmo e você vê aí na casa de margarete tem um tanto de cachorro né mariana também cuida de um monte tem as minas lá mesmo lá no no fundo do bairro onde que eu moro cuida também de um monte né tem o pessoal aí que sai na rua aí cuida desses cachorros também então tipo assim eu sei como que é a lida desse pessoal aí de repente você começa a notar um tempo atrás eu te falei em relação a isso depois deu até problema aqui que eu toquei no assunto mas eu vou falar não tô nem não eu notei aí que diminuiu muito a questão dos cachorros né e agora começou a aparecer uns novos uns que eu nunca vi na rua então pode ser que alguém tá soltando né e já vi aqui nas ruas três pastor alemão tem um show show também fica muito na rua aqui embaixo no centro também tem um parece aquele outro que fica perto da rodoviária mas esse é mais peludo não sei se é da casa de alguém a pessoa solta à noite pra poder passear na rua não sei só sei que eu vejo ele de vez em quando andando na rua e lá em cima tem dois pastor alemão e aqui embaixo também tem um pastor alemão fica rodando aí né e tem outros cães de raça que de vez em quando eu vejo aí na rua já vi shih tzu na rua então tem uns cachorros que é mais tranquilo de você ver tipo assim não tem não tem tanto perigo para o próprio cão e para outras pessoas não é bem diferente tá tem pastor alemão que realmente sim vai pra cima das pessoas mas tem uns que é mais tranquilo o cachorro sai ali as vezes o cachorro faz aquela proteção dentro da casa mas num ambiente externo olha um dois três quatro e olha que os cachorros conhecem aquele cara ali conhece o cara chegou ali foi os cachorros tudo para perder ele deve dar comida para os cachorros aí é o seguinte é diferente quando a gente toca nesse assunto porque tem gente que fala assim ó ah mas você só pega quando é cachorro de raça quem acompanha sabe que não é bem assim eu não importo com isso não né não importa com isso não para mim tanto faz ou tanto fez tanto faz se o cachorro não vale um centavo financeiramente ou se vale dez mil reais para mim é tudo cachorro tanto faz tanto fez a mesma coisa gente tem gente que quer ser mais que os outros porque tem isso tem aquilo para mim todo mundo é igual depois a hora que bate as botas vai todo mundo para debaixo da terra mesmo fica aí brigando por causa de de bens materiais ou querendo ser mais que os outros depois coitado deixa tudo aí para os outros aí tem gente que trabalha a vida inteira juntando dinheiro juntando tudo para depois chegar um que nunca trabalhou na vida torrar o dinheiro do cara tudo com coisa indevida né vai fazer o que a gente a gente veio pelado e vai embora pelar não vai embora pelado desverte roupa não veste roupa no cidadão já pensou o cara vem nesse mundo pelado e volta pelado já pensou fazer velório de alguém ia ser estranho demais né mas então vem pelado e volta vestido tá bom voltou vestido mas ali estava voltando só o corpo é um estranho muito doido né gente ai meu Deus do céu misericórdia mas então gente é muitas vezes eu até pego né cachorro tipo assim o cachorro tá ali na rua e tal aí eu pego e levo tem gente que fala mas tá pegando só porque que é de raça não é bem assim é porque tem cachorro que se eu não pegar dá problema e a maioria quando eu pego assim que é cachorro que eu sei que dá problema é tanto que rapidinho o dono aparece porque sabe que é problema né tô falando de pitbull tô falando de monster uma praça dessa aqui mesmo ó tem cachorro andando pra lá e pra cá imagina um pitbull solto aqui que não é socializado com outros cães o que que vai fazer pode virar uma bagaceira e aí que tá as pessoas que estão aqui ao redor vocês acham que vai dar separar a briga tem uns que vai mal mal ficar filmando né filmando depois joga em alguma rede falando que o cachorro é perigoso que atacou o outro aí sempre compara né imagina se fosse uma criança imagina se fosse um idoso e imagina tem gente que tem tanta imaginação que ele não para pra pensar o seguinte opa peraí você conhece o cachorro? sabe como é que o cachorro é? não aí você tá perguntando você conhece? eu também não conheço não mas o seguinte você sabe como que é o comportamento de pitbull? sabe como que é o comportamento de um monster? até mesmo de alguns american bully? sabe como é que é o comportamento de alguns? com outros cães? tem uns que dão certo outros não então aqui muitas vezes pode ter aqui vinte crianças e solta um monster no meio e ele não vai fazer nada com as crianças mas se vê um outro cachorro lá do outro lado da rua ele pode derrubar os meninos tudo pra poder pegar o cachorro lá longe o dia mesmo que eu peguei o cachorro né tava lá o cachorro na rua peguei o cachorro e levei pra casa o que que acontece? peguei o cachorro e levei pra casa apareceram aí várias crianças querendo pegar o cachorro de volta porque era da casa deles né no dia lá pelo que falar lá pelo visto né o cachorro tinha fugido do portão né parece que deixou o portão meio aberto e saiu mas depois a moça dona né do cão tava me explicando que não não foi isso não foi o cachorro bateu a pata no portão e o cachorro conseguiu abrir o portão olha só como que é na situação então casa que tem cães que sabe abrir o portão tem que manter o portão trancado pra evitar problema ok? porque as vezes o cachorro é de boa com pessoas e com crianças e até mesmo com outros animais que vivem juntos mas com animais desconhecidos o cachorro pode ter outra atitude ok? mas é isso gente passando aqui pra falar com vocês um pouco em relação a isso pra vocês entenderem um pouco em relação a situação da diferença mesmo de cachorro que é da casa de alguém cachorro que é da rua cachorro que as vezes a gente pega a gente dá uma atenção né? cachorro que a gente coloca pra adoção e muitas vezes a gente tem que tomar cuidado porque corre o risco da gente pegar um cachorro mesmo e o cachorro ter dono né? já teve problema aí que a gente já pegou o cachorro e depois teve complicação com o dono então tipo assim já tem tanta coisinha que gera um negócio bem complicado entendeu? não é fácil então a gente tem sempre mesmo que prestar atenção né? as vezes quando a pessoa tá querendo ajudar um animal tá querendo fazer uma ação boa e tem gente que só vê lado negativo naquilo aquilo lá dificulta a pessoa continuar fazendo o processo dificulta a pessoa tentar fazer um trabalho melhor dificulta a pessoa ampliar seus projetos por causa justamente de algumas coisas indevidas né? umas coisas desnecessárias que muitas vezes quem não faz prejudica não é mesmo? então a gente tem que colocar tudo sempre nas mãos de Deus esses cães que estão aí na rua a gente vê que a gente pode pegar todos que tá aqui na praça levar pra ser esterilizados e depois dentro de menos de um mês pode ter certeza que vai ter vários aqui na rua de novo de novo porque tem gente que tá soltando só pode não tem lógica o negócio não tem como esses cachorros brotar de uma hora pra outra na rua desse tamanho não gente né? não tem como né? ali mesmo no Vicente Miranda ixi os cachorros só quase derrubou a mulher gente os cachorros vêm correndo pulou em cima do outro pra brincar quase derrubou a mulher ali então é mas chegou a levantar levou um susto então lá no Vicente Miranda o que que tava acontecendo bastante tava não ainda acontece na direita tem gente que pega caixa com filhote e joga lá né? é gato é cachorro porque como é bairro mais afastado aí tem vezes que o pessoal faz isso então é complicado ter um certo controle não é fácil não e a gente já pediu várias vezes o pessoal não ficar fazendo isso mas que que adianta uma dorinha sozinha não faz verão não é mesmo? então é um negócio muito complicado enquanto isso olha só a felicidade daqueles cachorros ali gente e vou ficando por aqui muito obrigado a todos que acompanharam até agora se você acompanhou até agora deixa um like aí se é novo no canal se inscreva no canal comenta aí um pouco em relação a esse assunto né? como vocês podem ver ali ó perto daquela moça quase que os cachorros ali trombou nela né? tem um cachorro e ali perto do carro tem mais outro acabou de passar olha lá aí eles ficam correndo dessa forma brincando pra lá e pra cá e muitas vezes acabam trombando né? nas pessoas isso aí é ruim e eu tô com meu celular virado pra ali virar ele pra cá né? porque senão depois acha que tô dentro de um carro filmando as pessoas não é tô filmando é cachorro é até você provar menino que você tá filmando cachorro pode dar um rolo né? então é complicado olha lá os cachorros ali ó olha lá no cantinho brincando tá vendo? não tá dando pra ver direito né? estão brincando ali estão brincando ali né? pelo visto é um macho e uma fêmea também e aquele negócio né? é brincando, brincando depois entra no cio aí a brincadeira muda né? mas é isso gente, fiquem todos com Deus mete um like um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau